Música Contra o Tempo é o nome do mais novo projeto da cantora e compositora Beatriz Águida. A artista brasiliense tem mais de 15 anos de estrada e começou a trajetória musical em grupos de rock. Com vocês, Beatriz Águida. Música De certo que eu vou olhar pra outra janela, aquela que você largou em algum castelo perdido no oceano. Música Por que você não se solta? Me ama, me devora. Música Escreve, grita, enrola, desenrola, nos lençóis dessa cama morna. Música 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 Pra te encontrar de novo, tirar um retrato novo. Música Pra viver mais uma vez, pra te convencer a não desistir dessa vez. Música Música Por que você não se solta? Me ama, me devora. Música Escreve, grita, enrola, desenrola, nos lençóis dessa cama morna. Música Ah, nos lençóis, nos lençóis dessa cama. Música Enrola, desenrola, ah, 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 nos lençóis, nos lençóis dessa cama. Música Beatriz Águida e Irene Egler, bem-vindas ao refrão. Obrigada. Beatriz, a sua ligação com a música começou muito cedo, antes mesmo de você ser alfabetizada. Quem foi o seu grande incentivador? É, meu avô, né? Meu avô é maestro, mas assim, eu acho que na barriga, acho que minha mãe foi muito ali importante na cantoria, no carinho ali de falar comigo sempre, me colocar pra dormir cantando também, era bem muito importante. Até hoje, acho. Ela te conta que colocava bastante música pra você ouvir? Não, eu lembro dela cantando também, sempre me levou pra show, na barriga, depois de ser nascida, em todos os lugares. E você começou a estudar música muito cedo também, né? Aos 5 anos de idade. É, na verdade era mais uma musicalização, né? Meu avô dava aula na escola de música e aí ele sempre, ele queria que eu tivesse ele por perto ali, afinando um pouco o ouvido, coração, tudo, né? As ideias, enfim, era muito bom assim. E que lembranças você traz dessa época? A música, assim, sempre foi muito uma forma de eu expressar várias coisas assim, eu era muito quieta, muito tímida, muito fechada pra algumas coisas, né? E meus sentimentos ali começaram a serem colocados pra fora, assim, pela música, né? Tipo, na verdade era uma válvula de escape, assim, muito... sempre foi, né? Ainda é. E na escola de música, como era muito assim, era muito natural, era tipo, eu era bem pequena, eu tava ali conhecendo outros instrumentos, ouvindo, né? E passeando, brincando, né? Com aquilo ali, era um mundo, assim, fantástico. E como é que aconteceu a sua transição do clássico e popular pro rock'n'roll? Que foi o estilo que veio mais forte na adolescência. Foi fácil, rock é bom, é fácil. Era algo que você já trazia, mas que deixou aflorar? É, na minha casa, assim, meu pai sempre curtiu, tocou quando era moleque. Eu dei uma irritada, assim, porque aconteceram outros fatores na família, umas perdas, assim, que foi onde eu não quero mais escola de música. Aí meu pai, ah, mas você vai largar a música? Não, mas eu quero uma guitarra. Aí foi como eu comecei, eu acho que, a falar, a compor. Você fez parte de duas bandas? Isso. Participei de outras bandas também, mas o mais forte, assim, foi o Hemochips, onde eu comecei no baixo e depois fui pro vocal, que era de hardcore, hemocore, adolescência. E mais ou menos na mesma época eu fui chamada pra tocar no pulso, que a baixista tinha saído e eu entrei. Hoje, na minha música, eu não consigo tirar a distorção, assim, das guitarras. E por que que você decidiu seguir carreira solo depois de um tempo? Eu tinha as bandas, no Hemochips eu escrevia também. E aí, paralelamente, eu tinha outras músicas, outras canções que a gente tocava, assim, numa rodinha de violão e tal, debaixo do bloco, no banquinho, na praça, sei lá, qualquer lugar, tipo Brasília mesmo. Aí, sempre tava com a Irene, né, a gente tem uma relação muito boa, assim, de muita, assim, sintonia, a gente é muito amiga. Uma parceria musical grande. E funciona, assim, é bom compor com ela. Antes da gente chamar o intervalo, vamos de música? Vamos, a gente vai levar a Casa Sonho, que é uma composição minha mesmo. Se um dia a cama ficar vazia, se eu estiver com muito frio e olhar nos olhos teus, Enxergando a solidão É hora de fazer um rápido intervalo. A seguir tem a segunda parte do bate-papo com a cantora e compositora brasiliense Beatriz Águida. Nós voltamos em instantes. A próxima parte do atribuio. A partir da próxima parte do atribuio. E lá para nós vamos nos dar um aperto. E aí A próxima parte do atribuio é a próxima parte do atribuio. E aí O que é que vai levar?